Barcelona não esquece de Bernardo Silva, Juventus quer Grimaldo na próxima janela de inverno, Rony com oferta grande do mundo árabe, pacotão de reforços no Galatasaray e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O Internacional anunciou a renovação de contrato do técnico Mano Menezes, que fica agora no clube até o fim do ano que vem. Na Grécia, o AEK Atenas anunciou o lateral-direito Sidibé, de 30 anos. Ele assinou por duas temporadas. Atualmente, o francês estava livre no mercado após defender o Mônaco. Já o Galatasaray anunciou um pacotão de reforços. O centroavante argentino Mauricardi, de 29 anos, foi emprestado por uma temporada junto ao PSG. Já o ponta Yusuf Demir, de apenas 19 anos, assinou por quatro temporadas. Ele deixa o Rápido de Viena da Áustria, que recebe 6 milhões de euros. Milote Rashica também foi confirmado. O ponta, de 26 anos, pertence ao Norwich. Já o meio-atacante Juan Mata, de 31 anos, assinou por uma temporada. Ele estava livre no mercado após deixar o Manchester United. Matias Ross assinou em definitivo até 2026. O defensor de 21 anos deixa o Alborg da Dinamarca, custando 1 milhão e 750 mil euros. Grande promessa do Milan, e especulado recentemente no Real Madrid, Sandro Tonali renovou seu contrato. O volante de apenas 22 anos fica agora até 2027. O jornalista André Hernan revelou que o atacante Rony pode jogar no mundo árabe. O negócio, porém, tem que acontecer de forma rápida, já que a janela local fecha no próximo dia 15. Segundo as informações, as negociações estão em andamento e a oferta final pode chegar na marca de 18 milhões de euros. Um valor considerado alto para o padrão aqui do Brasil. O Palmeiras, porém, tem somente 50% dos direitos econômicos. O time não foi divulgado até o momento, e isso é um negócio que pode avançar nos próximos dias. Hoje, com 27 anos, Rony é peça importante do Verdão sob o comando de Abel. Assim que eu tiver novidades, eu trago aqui no canal. O Napoli esteve muito próximo de fechar a contratação do goleiro Keylor Navas nesta última janela. Ele estava fora dos planos do PSG e então aceitava uma negociação. Porém, de acordo com o jornal italiano Corriere degli Sport, o negócio não avançou com o time italiano, e isso pela alta pedida salarial do jogador. A negociação estava no seu estágio avançado, mas os valores foram o grande problema, e então Navas ficou na capital francesa. Lembrando que Navas e PSG chegaram de negociar a rescisão, porém as partes não chegaram a um acordo. A Juventus tem um alvo com prioridade para a próxima janela de inverno, que é Alejandro Grimaldo, que pertence ao Benfica. A informação é do jornal italiano La Gazzetta degli Sport. O espanhol é visto como grande oportunidade no mercado, já que o seu contrato com o Benfica termina no meio do ano que vem, e ele não pretende renovar. E para evitar uma saída de graça, o time português pode aceitar uma negociação no início do ano. Por sua vez, a Juventus busca um lateral esquerdo no mercado desde a última janela, e a posição segue sendo tratada com prioridade. Grimaldo tem 26 anos e está avaliado em cerca de 20 milhões de euros. A expectativa é que ele possa ser negociado por um valor inferior a esse. Nesta última janela, Grimaldo foi cogitado ainda no Chelsea, Arsenal e ainda no Barcelona. Bernardo Silva foi o grande alvo do Barcelona nesta última janela, e engana-se quem pensa que o clube descartou a contratação. O meio atacante português é um grande sonho de consumo do presidente Juan Laporta, e mantém o seu nome em pauta. Por isso promete uma nova cartada para a próxima janela de verão, isso na metade do ano que vem. Peça importante de Pepe Guardiola, o meio de 28 anos teve a sua saída bloqueada pelo Manchester City e pelo técnico. Porém, o jogador não descarta buscar um novo desafio, e o Camp Nou é um grande destino a ser observado. Com um contrato válido até 2025, Bernardo Silva está avaliado em 80 milhões de euros, mas o City só aceita negociá-lo por algo acima de 100 milhões. O Barça então tem esse grande sonho, e quem sabe possa fazê-lo como a grande contratação da próxima temporada. O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. A informação é do jornal Catalão Esporte. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto